Boa noite meus amigos e minhas amigas, boa noite a todos vocês, estamos aqui juntos com vocês essa noite, a gente quer dar uma conversada com vocês, trocar umas ideias aí, e tem algumas novidades também para passar para vocês, mas é mais para a gente interagir, para a gente conversar com o pessoal, né, que está, a gente, turma velha está presa em casa, estão de quarentena aí, e tem que ficar com toda essa situação que está acontecendo, né, tudo isso que está acontecendo ultimamente conosco nesse país, no Brasil inteiro e ao nosso redor, é muito importante que a gente tome cuidado, que a gente esteja em casa, e hoje eu quero conversar com vocês, eu tenho dois assuntos pessoal para conversar, a gente sempre fala normalmente sobre cavalo, né, e hoje a gente vai falar de outros assuntos, inclusive de uma novidade para amanhã, uma novidade que irá acontecer amanhã, e aí eu já quero, é, hoje dividir isso com vocês. Mas antes de mais nada pessoal, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participam junto com a gente do nosso Facebook, todas as pessoas que nos mandam mensagem, todas as pessoas que conversam com a gente, todas as pessoas que, de certa forma, é, nos ajudam a levar a mensagem para frente, a mensagem adiante, aquelas mensagens que a gente faz. Possam ter certeza que essas mensagens, pessoal, não é de interesse próprio do João Cabral, querer ficar famoso, conhecido, não, nunca foi. As mensagens, na verdade, são coisas que eu vivo, que eu vivi, e que me faz bem passar para frente, para que outras pessoas que tenham vivido a mesma situação, ou que estejam vivendo a mesma situação, consigam, de repente, achar uma solução, porque isso nos faz tão bem, isso nos faz muito bem. Mas é o seguinte, pessoal, nós estamos todos, hoje, com o tal coronavírus, ó, batendo na porta de cada um de nós. A nossa conscientização é importante, sim, está tudo nas nossas mãos, disso aí a gente já sabe, sem dúvida nenhuma. A gente sabe do que está acontecendo aí fora, sabe do que está acontecendo nos outros países, e a responsabilidade nossa de nos cuidar e cuidar daqueles que a gente quer bem. Então, não se esqueçam disso, tá, pessoal? É muito importante nós nos cuidarmos. Eu gostaria de dizer para vocês que eu tive um convite do Giovanni Grisotti, repórter Farroupilha, para amanhã, às 20 horas, nós fazermos um ao vivo na página do Giovanni Grisotti. Então, nós vamos fazer um ao vivo lá na página dele, participando de um evento que eles estão promovendo em prol aos músicos que são autônomos, que, na verdade, tem muito autônomo aí que está passando dificuldade, pessoal. E vai passar muita dificuldade. E não só os músicos, nós também que lidamos com o cavalo, somos autônomos. Eu, por exemplo, sou autônomo, e tem muitos iguais amins que também são autônomos. A gente depende daquilo que a gente recebe dos nossos cavalos, de doma e treinamento, e aí, claro, que quando a crise aperta, nós somos os primeiros. Então, o Giovanni me fez esse convite, e amanhã, às 8 horas, nós vamos estar ao vivo na página dele. Mas, porém, pessoal, lá na página do Giovanni Grisotti vai ter uma novidade. Eu não vou só conversar, pessoal, não. Eu vou tocar também, gaita e violão, mas com um diferencial para vocês. Mas eu não vou contar hoje. Eu vou deixar que vocês assistam amanhã. Eu vou deixar que vocês vejam amanhã. Mas vai ter um diferencial que vocês vão gostar, eu tenho certeza absoluta. Porque amanhã eu vou resgatar algo que há muito tempo não é visto. Informa, não vou dizer do que, pessoal, senão eu começo a contar o segredo e o pessoal não assiste amanhã, né? Mas, então, amanhã, às 8 horas, na página do repórter Farroupilha Giovanni Grisotti, nós vamos estar ao vivo, cantando, conversando com vocês, e eu vou rebuscar uma coisa muito antiga amanhã. E vocês vão participar, porque vocês vão fazer parte disso amanhã. E possam ter certeza que vocês vão gostar. Deixa eu ver quem é que está com a gente aqui, para a gente mandar um abraço. Carine Rodrigues, David Eduardo, Santos, boa noite, meu amigo. Odete, a Sandra, deixa eu ver quem mais aqui. O Cristiano Rodrigues, a Beatriz, boa noite, Beatriz, um abraço. Vanderlei, um grande abraço. O meu amigo João Carlos Valeiro, lá em Bagé, te cuida, meu irmão, velho. Um abraço para ti e para a tua família aí, tchê. Te cuida aí, tu e toda a tua família. E o Wagner Luana Castro, um abraço para vocês. O Cristiano Rosa, boa noite, Cristiano. O Patrick Lima, ô Chiru, um abraço, homem velho, um abraço para ti. Roberto do Nascimento também, um forte quebra-costela. André Alves, Roque, um grande abraço para o pessoal de Rosário do Sul. Muito obrigado pela audiência de vocês aí em Rosário do Sul, pessoal. Meus amigos e minhas amigas, o mais importante de tudo isso é que neste momento ao qual a gente tem a oportunidade de se reunir de novo com as nossas famílias, porque querendo ou não, todo mundo de quarentena tem que ficar junto com as suas famílias. É uma grande oportunidade para a gente conversar com os nossos amigos, amigos que eu digo, com os nossos familiares que estão perto da gente, com aqueles que estão ao nosso redor. É uma oportunidade da gente estar junto de todos aqueles que a gente ama, pessoal. Dos nossos filhos, da esposa, dos pais, daqueles que estão ao nosso redor que às vezes a gente não tem um tempo de tomar um mate como a gente tinha antigamente. As coisas vão sempre se emoldando. Tu vê só que coisa engraçada. É na dificuldade que as pessoas se unem. E por isso que a gente precisa estar muito unido nesse momento. Está difícil para todo mundo? Com certeza, pessoal. Principalmente, como eu já falei, para os autônomos. O pessoal que é autônomo não é fácil. Quem sobrevive ali com o seu trailerzinho e coisas. A gente sabe, né? Não é fácil. Mas a gente vai enfrentar a cabeça erguida, com força e com fé, tudo isso que está acontecendo. E, claro, seguindo a risca as normas que nos são pedidas. Deixa eu ver quem está por aqui, mais junto com a gente aqui. A Beatriz Pinto. A Karina Silva. Muito obrigado, Karina. Deixa eu ver quem mais está por aqui. O Alain Guabiroba. O Wagner Oliveira. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado. Mano, velho. A Kirine Silva. Silveira, isso. Um grande abraço, João Cabral. Muito obrigado. Um abraço para ti também. O Márcio Quincones. Lá de Bagé. Um abraço, meu amigo Márcio Quincones. Outra coisa que eu queria dividir com todos vocês, pessoal. Eu recebi alguns convites de igrejas evangélicas e também da igreja católica, ao qual eu já fiz parte há um tempo atrás, para retornar a ministrar na igreja católica, ou então ir para ministrar na igreja evangélica. Pessoal, em primeiro lugar, eu sou um domador de cavalos, mas já fui um ministro da palavra. E eu vejo que hoje há uma grande necessidade da gente se achegar de verdade a Deus. Então eu tomei uma decisão muito importante. A partir do dia de hoje, pessoal, eu farei muitas mensagens e reflexões baseadas na Bíblia para vocês. Não preciso ir para a igreja católica ou evangélica, eu não preciso levantar bandeira nenhuma de religião. Apenas preciso falar de Deus, daquilo que eu sinto sobre o que Deus faz na minha vida e pode fazer na tua, meu amigo. E eu irei fazer isso daqui para frente. Muitas reflexões nos evangelhos, nas passagens do tempo de Jesus, da vida de Jesus, enfim. Eu irei fazer para vocês mensagens sobre isto, para que acalente o coração de todos, porque precisamos, nesse momento, estarmos conectados com Deus e com o nosso coração acalentado, sem dúvida nenhuma, tá? Deixa eu ver a nossa amiga Adre. Ah, tu vai nos deixar curiosos? Diz a Adre, Zé. Tu vai gostar, hein? Amanhã eu vou te dizer para ti. Tenho certeza que tu vai gostar. Nos assiste amanhã lá. O Alisson Kaiser. Parabéns pelo seu trabalho. João, nunca deixe de mandar suas mensagens. Abraço. Muito obrigado, meu amigo. Vocês sabem que isso, para mim, me faz um bem, porque, às vezes, eu me levanto... Vocês sabem que a gente... Aqui no nosso centro de treinamento, eu moro praticamente sozinho. Sozinho não, que eu tenho Deus e os cavalos. E, às vezes, a gente acorda de amanhecer do meio tristonho. Sabe como é que é, né, Tchê? E aí o cara chega lá no galopão, eu estou tratando meus cavalos, e me vem algo na mente daquilo que eu estou sentindo para fazer uma mensagem. E aí eu fico tão feliz quando as pessoas me mandam mensagem de volta dizendo, João, essa mensagem que tu fez, Bate, eu estava precisando ouvir. Ah, isso anima a gente uma barbaridade. E é baseado nisso que eu quero daqui para a frente continuar pregando em mensagens aquilo que Deus, né, quer que realmente nós façamos. E hoje a gente tem essa porta aí, meu amigo, que não cobra um centavo de ninguém, não precisa cobrar um pila de ninguém, nós não precisamos exigir nada de ninguém, não precisamos julgar ninguém para nada. simplesmente abrir nosso coração aqui, Tchê, estou aqui com 154 pessoas, já tivemos aí com quase 200 pessoas nos assistindo, sem corão centavo de ninguém, sem exigir nada de ninguém, sem apontar o dedo para ninguém, simplesmente falando aquilo que a gente sente, aquilo que nos toca o coração. É claro que eu quero deixar bem claro para todos vocês, pessoal, que eu estudei por mais de quase 3 anos em um seminário, fui formado ministro da palavra, ministro da Eucaristia, então muitas coisas que a gente fala, pessoal, a gente não está falando tão boca fora, e não é uma coisa que o João imagina, não, ele estudou filosofia, estudou um pouco de teologia, então tem conhecimento nessa área. Mas a base maior disso tudo, meus amigos, vem da onde eu vim, que foi do velho Galpão da Estância. antes disso acontecer, eu era um guri da Estância, como muitos outros guris também eram. E na minha época, nos anos 80, 85, 86, se diziam que, ah, não, guri da Estância era a primeira coisa que nos diziam era o seguinte, guri da Estância tem que estudar, tem que se formar, tem que se formar advogado, tem que se formar médico, tem que se formar professor, enfim, era isso que era o conselho que era nos dado. E eu acho correto que precisa-se ter conhecimento para se falar das coisas. Mas o meu único sonho na época era ter conhecimento da lida, da vida do campo, dos serviços que pareciam ser tão impossíveis para muitos, fazer arame, esquilar, domar, capatasear uma Estância, saber como conduzir uma Estância, que na verdade tudo isso hoje é muito importante para as nossas vidas, sabiam? Porque hoje a gente sabe como conduzir a nossa vida, nem que a gente tenha que trazer na lembrança algumas coisas do passado, quando a gente precisava fazer um serviço lá na Estância, o cara precisava fazer um serviço na Estância e tinha que achar um jeito de fazer aquele serviço. Esta foi a lição, a maior lição que eu tive na minha vida. E em tudo o que eu fiz até hoje, eu sempre carreguei isto comigo, este exemplo, o exemplo das Estâncias e dos galopões da Estância. Porque a minha gente, o meu povo, o povo do campo, o povo rural, o povo das Estâncias, essa gente tem um conhecimento que é presenteado por Deus. Pois eu conheci homens analfabetos que não sabiam ler e escrever e eram filósofos, num alto grau de conhecimento que muitos homens estudiosos não sabiam a metade da vida, a metade da religiosidade, a metade do conhecimento que estes homens tinham. E era um simples peão da Estância, caseiro, alambrador, domador, e alguns até bêbado, borracho que viviam bêbado. Mas porém, estes homens tinham conhecimento. Mas não era a posição deles, não era a posição deles, que na época me encantava, a posição de estar bêbado, ou de ser um caseiro, simples caseiro, ou ser um capataz. E naquela época, um capataz da Estância era um homem de alto nível, o cara comandava a Estância. E era indiferente para mim, porque cada um deles tinha um ensinamento. E foi lá que eu aprendi tudo o que eu sei. E hoje o que eu vejo é que falta exatamente isso para as pessoas. O pessoal vai para as escolas, estudam, buscam conhecimento, mas porém, na hora de exercer tudo isso, eles não têm dentro de si o que é mais importante, que é o sentimento para fazer aquilo que se tem que ser feito. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida, meu amigo, você tem que sentir em si se é exatamente aquilo que tu vai fazer, por mais pequeno que seja, por sejam varrer um chão, varrer um chão, você tem que sentir, ou seja, fazer uma grande operação, como por exemplo, um transplante de coração. Qualquer uma das duas coisas são super importantes para a vida da gente, porque um médico não pode transplantar o coração de um ser humano se um chão estiver sujo. isso não tenha dúvida. Então as duas coisas são importantes e uma interligo a outra. E é isso que nós precisamos, pessoal, ter em nossa mente, ter este conhecimento junto com a gente, tá, pessoal? Gente, alguns eu não estou conseguindo aqui ler todos, tá, pessoal? Mas o Josmar, um abraço, o Marcos, um abraço, o Gabriel, o Noé Carvalho, o Dirceu Borges da Itapema, o Elton Rafael Antunes, um abraço, meu amigo, deixa eu ver quem mais está aqui, o Gilvani Marco da Rosa, boa noite, amigo, manda um alô para gravata aí, um abraço, pessoal, de gravata aí, tá, deixa eu ver quem mais está por aqui, deixa eu ver quem mais, deixa eu ver, o Edson, é, Baségio, o Edson Baségio, diz o seguinte, ele até fez um verso aqui, eu acho, né, diz o seguinte, o meu verso é uma oração que leva a paz, amor e alegria para combater a tal pandemia que assola toda a nossa nação, que conforte o vosso coração e da tua família também, pensar positivo convém e não sair fora do trilho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Um grande abraço, Edson, que Deus te abençoe, mano velho, a ti e toda a tua família. Pessoal, amanhã às oito, às vinte horas da noite, na página do Giovanni Grisotti, nós vamos estar ao vivo e eu convido vocês, bueno, não posso contar, mas eu vou rebuscar algo muito antigo amanhã de noite, algo muito antigo e eu convido que vocês estejam comigo lá, e eu tenho certeza que vocês vão gostar e eu vou querer a participação de vocês, porque para mim poder fazer o que eu quero fazer amanhã, eu preciso ter vocês comigo, e quero que vocês amanhã participem, contando suas histórias, falando de suas vidas, para que eu possa fazer o que eu quero, tá bueno? Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Luiz Eli Martins, Fronteira Livramento, um grande abraço pessoal de Santana Livramento, gente buena, Danúbia Martins, muito obrigado Danúbia, que Deus abençoe, deixa eu ver quem mais está por aqui, Amanda e Alex Schmidt, um abraço, Claudete Queiroz, um grande abraço, Maurício Mascaranhas, um abraço para vocês aí pessoal. Então pessoal, o que eu queria conversar com vocês nesta noite, era exatamente isso, eu não tenho conseguido fazer mais ao vivo pessoal, para vocês, porque a gente está sozinho na lida aqui, e aí às vezes é meio complicado, às vezes o cara chega tarde, não chega na hora, eu gosto de fazer às sete e meia, às vezes a gente chega um pouco mais tarde, que a gente tem os cavalos, a gente tem a nossa lida de campo aqui, do nosso centro de treinamento pessoal, então fica difícil, mas hoje eu queria fazer este vídeo, para conversar com vocês, e lhes falarem essas duas coisas, a primeira, convidar vocês para amanhã, na página do Giovanni Grisotti, às 20 horas, e a segunda, que a decisão que eu tomei, em relação aos convites que eu tive, foi exatamente esta, eu acredito que é um dever de cada um de nós, é um dever de cada um de nós, falar do amor de Deus, mas aí alguém vai me dizer, João, como falar do amor de Deus, é muito fácil pessoal, não é difícil, nós temos que falar do amor de Deus, agindo em nossas vidas, mas aí alguém vai dizer, porque eu sei que tem muita gente, que não acredita em Deus, alguém vai dizer, ah João, mas eu não acredito em Deus, tudo bem meu amigo, que tu não acredites em Deus, mas em algum momento da tua vida, tu vais olhar para o céu, e dizer, Senhor, eu preciso de ti, porque o mais ateu, dos ateus dos homens, em algum momento da sua vida, ajoelha-se, sabe por quê? Porque nós, não temos como viver, sem Deus, por mais ateus que nós sejamos, meus amigos, e eu quero, com certeza absoluta, começar a fazer grandes mensagens para vocês, em nome de Deus, e dizer uma coisa, eu quero que vocês escutem as mensagens, e carreguem com vocês essas mensagens, em nome de Deus, para refletir com as suas famílias, sabe por quê pessoal? Porque a nossa gurizada de hoje, os guris, as gurias, estão precisando disso, eu sei que está complicado, eu sei que eles estão perdidos, e eu sei disso, eu tenho acompanhado tudo, hoje com a internet, a gente acompanha, alguns anos atrás estava por fora, mas hoje a gente acompanha, e vê a necessidade, que a juventude precisa, de realmente colocar Deus em seu coração, e é um dever meu, um dever teu, um dever de cada um de nós, fazer isto, ah João, mas eu não sei, todo mundo sabe, sabe por quê? Porque quando a gente fala com o coração, nós não precisamos de palavras bonitas, de frescura, e de bobagem, e de coisa bonita, nada disso, você sabe o que acontece, quando se usam palavras bonitas, para falar com as pessoas? Acontece o engano, porque as pessoas se enganam, pelas palavras bonitas, sabe o que acontece, quando tu chega em um lugar bonito? Os teus olhos te enganam, porque tu te aprecia, por aquilo que é lindo, e é exatamente ao contrário, de tudo isso, que Deus diz a gente, sabe por quê? Porque ele pede, mas porém, meus amigos, eu digo uma coisa para vocês, que é muito importante, ele pede para que nos ajoelhamos, em nosso quarto, em nossa casa, e lá a gente reze, e agradeça a ele, por tudo aquilo que ele tem nos feito, e nos, e diga a ele, o que estamos precisando, claro pessoal, neste grande momento, que nós estamos passando, Deus é importante, mas as nossas ações, são mais necessárias ainda, não esqueça disso, Rafael, Elton Rafael, manda um abraço, quebra-costela, para a gauchada, que está em Miami, nos Estados Unidos, um abraço aí, pessoal lá em Miami, nos Estados Unidos, se cuidem aí, gurizada, se cuidem o pessoal daí, o Clodoaldo, deixou ver uma coisa, Matos Pacheco, Boa Nas Noites, um abraço, o Chiquinho Batera, um abraço, Chiquinho, vocês já estavam conversando com ele, por o Facebook, o Alexandre Cardoso, um abraço, a Mara Vargas, um abraço, Rosane Barbosa, um grande abraço, muito obrigado pessoal, o Evaldo Abreu, um abraço, Evaldo, que Deus abençoe a ti, e toda a tua família, meu irmão, a Katia Lang, boa noite, Deus abençoe, amém, muito obrigado Katia, um grande abraço para ti, o Jackson, de Joinville, ô Jackson, um abraço, meu irmão velho, aqui de Joinville, nosso amigo Jackson, quando passar essa correria, mano velho, quando tudo se acalmar, e Deus vai acalmar tudo isso, venha nos fazer, uma visita, o Alexandre Cardoso, diz João, infelizmente daqui uns 20 anos, vai se ver, poucos que se interessam, pelas campanhas, pois a lida bruta, é essa moçada, não quer nada com nada, não está fácil pessoal, não está fácil, porque o lusueiro da cidade, ilude os olhos da juventude, mas, eu vou até dizer para ti, aquele que carrega consigo, a alma de campo, ele se ilude com o lusueiro, mas, quando a coisa realmente fica difícil, ele se dá de conta, que tem que abandonar o povueiro, e voltar para o campo de novo, porque uma árvore, meu amigo, ela nasce, e dá fruto em terra boa, em terra ruim, ela apenas nasce, dura em pouco tempo, e logo depois cai, e morre, deixa eu ver quem mais, está por aqui com a gente, o Pablo Pereira, boa noite Pablo, o Lucas Trindade, um abraço meu amigo, o Juliano Moraes, um abraço, grande quebra costela, para esse amigo, o Fernando, Canavese, de Július de Castilhos, um abraço, muito obrigado meu amigo, a Claudete Queiroz, de João, deixa eu ver uma coisa, meu pai foi domador, foi peão de fazenda, dominava qualquer assunto, e não sabia ler, está aí, a Claudete Queiroz, acabou de confirmar, o que eu disse, isso é uma coisa importante pessoal, que eu procuro sempre fazer, eu sempre digo o seguinte, eu não gosto de abrir minha boca, para falar besteira, porque eu acho que é muito feio, a gente ficar falando besteira, então as pessoas, às vezes me pedem, para mim falar, sobre certos assuntos, João, fala sobre isso, sobre aquilo, se eu não tenho conhecimento, vocês me desculpem, eu não falo pessoal, eu não quero passar vergonha, e nem quero que os amigos, passem vergonha também, eu sempre procuro falar, daquilo que eu conheço, daquilo que eu vivi, daquilo que eu tenho noção, ou que eu pelo menos, possa debater, se alguém debater comigo, o Rafael Antunes, diz, Buena João, manda um quebra, ah tá, que está de Miami, e morre de saudade, do nosso Rio Grande do Sul, ô meu amigo, um abraço para ti aí, meu amigo, está lá nos Estados Unidos, mas com saudade, do nosso Rio Grande, o pessoal de Gravata aí, o Alexandre Zandonal, um grande quebra costela, o Alexandre Martins, um abraço meu amigo, a Flaviane Eduardo Bagri, um abraço, deixa eu ver quem mais, está por aqui, a Luciana Veleda, uma boa noite Luciana, um abraço para ti minha amiga, o Luan, um abraço meu amigo Luan, meu vizinho, agora ele passou aqui, estava indo de certo para o sítio ali, bem cuidado dentro do carro, é isso aí meu amigo, temos que estar, passou de longe, me pegou o grito, e aí isso é outra coisa pessoal, ó, hoje a gente sabe, que o tal de vírus esse, ele é tão complicado, que ele passa por as mãos, aperto de mão, essas coisas, então hoje, ô Paxé, ô companheiro velho, só levantar a mão de longe, já basta, que ninguém se ofenda, se ninguém mais se cumprimentarem, mas é por aí, que tem que ser a coisa, né, tem que ser dessa forma, e o meu amigo passou por aqui, meu amigo Felipe, ô Felipe, um grande abraço, Felipe Arsuf, um grande abraço para esse amigo, que também, como eu estava falando minutos atrás, é um amigo, um autônomo igual a gente, também vive da Doma, e é claro que, esse momento, para quem é autônomo, não é fácil pessoal, a gente tem que servirar nos 30, né, e amanhã, lá no, ao vivo, que a gente vai fazer na página do Giovanni Grisotti, um dos assuntos que vai ser tratado, vai ser esse, eles estão fazendo uma campanha, mas amanhã eu vou falar sobre isso, mas, o que eu tenho para vocês amanhã, é algo que vocês vão gostar, eu vou deixar aqui, só uma ideia, para aqueles que são gaúchos, de alma e coração, para aqueles que gostam, do seu chão, do seu rincão, do seu pago, vão se sentir afagados, com o presente que eu tenho, para lhes dar, com a rebusca que eu vou fazer, de algo que está esquecido, mas que foi forte, que manteve firme, por muitos anos, a nossa cultura, uma lida, que já não se faz mais, mas amanhã, se Deus nos abençoar, eu irei fazer, e com a participação, de vocês, o meu amigo, domicílio Fernandes, um abraço, meu amigo domicílio, Rogério dos Santos, de Santo Antônio das Missões, o Hermes Correia, boa noite, índio velho, que Deus abençoe a sua vida, em meio tantas, Marcelo, Marcelão, grande Marcelo, Marcelo, Kiristen, bicho, velho, esse aí é bagual, o CT, Jaques Pereira, aí ó, meu amigo, Jaques Pereira, um abraço, meu amigo, Jaques Pereira, outro homem, que também, vive do cavalo, um grande abraço para ti, meu amigo velho, agora nesse momento, nós temos que estar todos unidos, todos juntos, todos firmes, né, Tchê, acomodando as coisas, a gente que tem centro de treinamento, Jaques, a gente sabe como é que a coisa, não é fácil, né, Tchê, mas a gente sobrevive, com a graça e glória de Deus, e nos mantemos firme, porque uma coisa, eu vou dizer para vocês, o dia que se exterminar, ou terminar os domadores, termina tudo, e eu vou explicar porquê, porque o começo da história da humanidade, foi feita a cavalo, mas porém um cavalo selvagem, não conseguiria carregar um homem, carregar mochilas, ou enfim, foram os domadores, os primeiros, que usaram, sei, não sei quais métodos, mas os primeiros domadores, os índios, que amansavam seus cavalos para a guerra, os cavalos que serviram para a guerra, para as conquistas, para as evoluções, os cavalos que serviram para tanta coisa, mas porém passaram todas elas, pela mão dos domadores, do Jaques, do Felipe, pela minha, do Marcelo, que eu acho que o Marcelo, de vez em quando, doma algum bicho também, né Marcelo, por todos esses que lidam com o cavalo, essas pessoas são iluminadas por Deus, e cada um merece o seu espaço, e que Deus abençoe todos vocês, e que todos tenham o seu espaço, tá bom, pessoal? Deixa eu ver quem mais está por aqui, o Cristiano Oliveira, boa noite, sou de Campos Novos, um abraço pessoal de Campos Novos, aqui de Santa Catarina, a Wanda Cordeiro, sim, com certeza, vai ser muito bom, junto a Deus, vencemos esta peste, chamado Covid-19, com certeza absoluta, deixa eu ver quem mais, o Alessandro Cesaro, abraço irmão, amigo, que palavra sábia, sempre estamos acompanhando, Alessandro aqui de Chapecó, um abraço para o pessoal de Chapecó, muito obrigado pessoal, essa turma, Marco Lima, um abraço Marco Lima, é o Sandro Batista, boa noite, João Cabral, abraço aqui de Bagé, rainha da fronteira, minha terra, eu sou Bagé, na verdade pessoal, eu tenho que confessar uma coisa para vocês, eu, no registro da minha carteira de identidade, ela está, Ulha Negra, eu sou registrado na cidade de Ulha Negra, mas nasci na cidade de Bagé, então, na verdade, eu sou Ulha Negrense, nasci em Bagé, mas meu registro é da Ulha, então eu sou Ulha Negrense, mas como nasci em Bagé, a Ulha é uma cidadezinha bem pequenininha ali, entre Bagé e Candiota, mas é um povo, um povo bueníssimo, o povo da Ulha, eu sou suspeito para falar, sou suspeito, sou suspeito para falar, Vitor Ribeiro, de Nova Santa Rita, um abraço meu amigo, um abraço pessoal, de Nova Santa Rita, deixa eu ver quem mais está por aqui, o Leandro da Silva, um grande abraço, que Deus nos proteja, um grande abraço, o CT Bruno Bairros, ô bicho velho, tem mais um aí, CT Bruno Bairros, um abraço meu amigo Bruno, que Deus te abençoe aí nas lidas, meu irmão velho, que esse momento ruim passe, mas que a gente passe firme, com fé em Deus, com fé em Deus e na nossa lida, que Deus abençoe sempre, Deus abençoe o povo do cavalo, Alisandra Rodrigues, Caçapala do Sul, um abraço Lisandra, o Andrigo Gonçalves, grande amigo João, estou aqui residindo em Porto Velho, Rondônia, mas com saudade do Rio Grande do Sul, um grande abraço irmão, um abraço Andrigo, meu irmão, meu companheiro, um forte quebra costela para ti, toda a tua família aí, tá mano velho, que Deus te abençoe aí, o Dominique Lemes, diz boa noite João, assim que passarmos este momento de turbulência, gostaria de fazer um curso com um amigo, que Deus nos abençoe, ô meu amigo, será um prazer, uma satisfação muito grande, passar o pouquinho que a gente sabe, que todos os dias a gente está aprendendo, todos os dias a gente aprende algo diferente, para o amigo, muito obrigado, eu queria aproveitar aqui, eu quero me alargar muito pessoal, mas eu queria aproveitar, já que ele está falando, e dizer para ti que Dominique, eu quando quis ser domador, desde novinho, eu procurei aprender mesmo, tu sabe aquele camarada, aquele gurizinho, que ficava do lado ali, olhando cada detalhe, como era apertado o bocal, como puxavam, como faziam, como montavam, como bolhavam a perna, tudo isso eu ficava olhando, e a minha turma daquela época, tinham alguns homens meio firmes, homens que da época, tu perguntava, e eles diziam para a gente assim, tu quer aprender, tu fica olhando, tu perguntava, como é que é isso aqui, tu quer aprender, tu fica olhando, pode ser que alguém ache, que isso seja grosseria, estupidez, eu vou lhes dizer que não, que para mim isso serviu de lição, porque fazia com que eu prestasse mais atenção naquilo, mas também tinham os homens, como eu tive, um homem chamado Orvandil Santana, que foi o homem que me mostrou, que me colocou as rédeas na mão pela primeira vez, que me colocou a cavalo num potro, debocatada pela primeira vez, numa égua mora lá na bolena, este dizia detalhadamente, cada coisa a se fazer, hoje eu criei um método de doma, treinamento e de trabalho, meu próprio, e eu utilizo ele, e com a graça e glória de Deus, dá certo, funciona, um método que divide a doma racional, com a doma tradicional, as duas trabalhando junto, respeitando o cavalo, então muito obrigado meu amigo velho, deixa eu ver por aqui, o Header Gularte, boa noite Header Gularte, um grande abraço, o Ismael Lenara Vargas, CT Vargas, caseireando, ai bicho velho, um abraço para o pessoal do CT Vargas, caseireando, tchau amanhã, amanhã, às 20 horas, lá na página do Giovanni Grisotti, tu comparece, e me largo uma dessas caseireando, para te ver o que eu vou te responder amanhã, hoje não, mas amanhã eu vou te responder, se tu me largo uma dessas caseireando, eu vou te responder direto, tu vai ver só, e eu tenho certeza que tu vai gostar, já estou começando meio que contar, quase querer contar para o pessoal, o que vai acontecer, mas não vou, é amanhã, na página do Giovanni Grisotti, Lidiane Moraes, boa noite João, muitas bênçãos na sua vida, obrigado Lidiane, grande abraço para ti, o Diego Buzanello, gaúcho, sempre gaúcho, vamos pelhar, e não podemos nos entregar, nunca, meu amigo velho, nunca, nunca, o nosso chão não se entrega, a Danira Lima, boa noite, um grande abraço, cidade de QV, do Rio Grande do Sul, neste momento, com tantas dificuldades, mas, que Deus abençoe a todos, Deus vai abençoar o pessoal também, possam ter certeza disso, e vamos se cuidar, CT Batista Gomes, ô gurizada, CT Batista Gomes, em dia da buena, um abraço para vocês, mais um pessoal da Lida do Cavalo, isso que me alegra, isso que me anima, ver a turma do Cavalo participando, o Godinho Garcia, um abraço, meu amigo de Guaíba, o Godinho Garcia, forte, quebra costela, para o Sichiru, Niko de Sobradinho, Alessandro Dias, um abraço para vocês, aí tche, o Juliano Fontoura, toca ali o Paulo João Cabral, Juliano de Agudo, um abraço Juliano, amanhã, queremos esse amigo participando com a gente, deixa eu ver uma coisa, Emmanuel Cabral Neves, ô, meu irmão, lá em Bagé, o tio Manuel, lá em Bagé, um abraço para vocês aí, estão acompanhando a gente, muito obrigado, por estar assistindo a gente, amanhã, Emmanuel, às 8 horas, na página do Giovanni Grisotti, assistam lá, que amanhã eu tenho, tem uma novidade que eu vou apresentar para o pessoal, e eu vou fazer um, amanhã eu apresento para ti, eu tenho uma para ti amanhã, te aparece lá, bueno pessoal, eu gostaria de agradecer a todos vocês, que estiveram, junto com a gente, nós estamos com 105 pessoas aí pessoal, muito obrigado mesmo, eu fico muito feliz, com a presença de todos vocês, com a participação de todos vocês, amanhã às 8 horas, às 20 horas da noite, na página do Giovanni Grisotti, Repórteres Farroupilha, a gente vai fazer um ao vivo, eu conto com todos vocês, vocês vão gostar, tá, a gente vai, eu vou, eu vou tocar um, você sabe que eu faço barulho de violão, eu fui músico anos atrás, hoje não sou mais, faço um barulhinho de violão, um barulhinho de gaita ponto, barulho mesmo, barulho de galpão, tá, e amanhã a gente vai estar fazendo um barulho, vai estar falando de alguns assuntos, é, importantes, mas eu vou trazer uma coisa para vocês, que vocês vão gostar, eu tenho certeza absoluta, porque, a turma que é de campo, a turma que é de, da lida, a turma que é da, da, do galpão, não tem como não gostar, isso eu tenho certeza, mas eu quero que vocês participem, porque eu vou colocar vocês no meio da lida amanhã, vocês vão participar também, tá, um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês, tá, e nunca se esqueça, de um grande detalhe, o mais importante, de todos, em nossas vidas, dificuldades, meus amigos, nós vamos passar todos os dias, vamos enfrentar elas, a todo momento, mas porém, nós podemos vencê-las, sabe como? Junto, do nosso Criador, junto do Deus nosso Senhor, do nosso Pai Celestial, este, é o único que realmente, pode nos guiar, e nos mostrar o caminho, e ainda quando tu achar, meu amigo, quando tu te achar perdido, ou tu te achar, que ele não está do teu lado, quando tu duvidar, que ele não está ali, do teu lado, que tu vai de a cavalo sozinho, e que tu te sente perdido, não te esquece, que é ele, que vem puxando o buçalo do teu cavalo, para te botar no rumo de rota, e te mostrar o caminho, nunca duvide disso, Deus, está sempre junto com a gente, meus amigos, sempre, sempre do nosso lado, hoje precisamos nos cuidar, hoje, nesse momento, precisamos ter cuidado, mas nunca devemos se esquecer, que ele, está aqui, para nos ajudar, nos orientar, e nos livrar de tudo isso, e na verdade, tudo isso, vai fazer nós, ficarmos mais unidos, mais juntos, e glorificar, o nosso Criador, uma boa noite, a todos vocês, que Deus abençoe, a cada um de vocês, a cada família de vocês, sigam as normas, lavem as mãos, tomem cuidado, com as coisas pessoal, vamos combater, esse tal de vírus, não vamos deixar, que isso liquide, com a gente, porque nós somos mais fortes, o nosso povo, é um povo forte, um povo batalhador, um povo de fibra, e que não vai se afrouxar, para qualquer, vídeozinho, que venha de lá, do outro lado, mas a gente sabe, que ele é forte também, e que ele pode nos vencer, se nós não nos cuidar, então tomem cuidado, fiquem em casa, e sigam as recomendações, necessárias, que Deus abençoe a todos vocês, uma boa noite, e até amanhã, às oito horas da noite, na página do Giovanni Grisotti, com um ao vivo, e vocês que se preparem, porque eu tenho algo, especial para vocês, que Deus abençoe a todos, uma boa noite, e fiquem com Deus.